Bem, eu continuo aqui, estou preso em uma situação complicadíssima. Aqui é aquela cachoeirinha que a gente vê da frente. E lá é aquele local que a gente vê. A gente tem essa ferona. Essa cachoeirinha que a gente vê. E eu encontrei nesse paraíso aqui. Olha que coisa maravilhosa. Duas cachoeiras grandes. Caindo no estresse de ver. E depois de sentando pela outra cachoeirinha. Que eu vou mostrar pra vocês. Aqui. Então esse é o lugar que eu estou. Ninguém diria que isso é um problema, né? O problema... Está... Aqui. Eu subi. Voltei com o barco até esse trecho. Subi esse moço. E esse rio aqui. Ele forma... Um foço profundo na terra. Intransponível. Então não dá pra contornar essa montanha. Do outro lado... Eu não sei nem por onde subir. Aqui. Vejam que eu estou bem alto aqui. Aqui eu pretendo montar meu acampamento. A única coisa que a gente encontra aqui é vaca. Vaca e seus dejetos. Lá está o rio. E uma... Imensa montanha. Imensa montanha. Até chegar do outro lado. Não estou vendo saída. Aqui. Aqui. Vou pernoitar aqui. Para ver se amanhã. Eu encontro. Alguma alternativa.